Sejam bem-vindos senhores! Como estamos? Como foi o Natal? Tudo bem? Tá tranquilo? Fique à vontade, última live do ano. Sejam bem-vindos. Vamos pra treta, né? Tarkovim, Waipo, só joguei um dia, precisando upar. Tô que levar pra frente aqui pra não bater. Precisando upar meu personagem, né? Level baixo. Level 10, mano. É, vamos começar um pouco atrasado. Pra todo mundo level 30, 40 já, a gente tá level 10 ainda, mano. Mas, a gente faz cuidar com o que tem, né, irmão? O que a gente tem aqui é ódio na ponta da arma. Isso eles não têm. Isso a gente tem bastante, mano. Vamos botar os meninos pra voltar pro lobby. Passar de level, ruxar. Porque no dia 7 e no dia 8 de janeiro, 48 horas de live, jovens. Começando no dia 7. Quando? Quando? Sabe a hora? Você não sabe a hora? Pô... 6 da manhã, 7 de janeiro. Aí tá rolando drops da Twitch. É o que você falou? Sim. É, eu perguntei. Caraca, mano. Para de dar tiro, mano. Os caras tão dando tiro aqui, mas peraí. Desculpa. Vem, 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 vem pra cá. O comboio é pra... cá. Eu acho. Isso aqui é pra zona nova do mapa. É, é na área nova. É, eu tô tentando me localizar aqui que eu tô meio perdido ainda. Mano, vamos botar o novo na pra agachar, velho. Para com essa porra. Tem correndo. Tem que ficar de alguém correndo, mano. Eu acho que não é este que tá... a cantar... também. Pode chegar, né? Morreu? Não sei. Acho que sim. Tá lá outro, tá lá outro. Não tô vendo. Não tô vendo. Não tô vendo. O outro na frente não morreu, não. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ah, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, desculpa. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O cara tá atrás lá. Tem um cara lá atrás que atirou em mim também. Ih, desculpa. Dá cover, dá cover, dá cover. Tem um nessa direção que você tá olhando. Quem nunca deu PK no Tarkov? Ainda mais eu. Porra. Tem um outro ali à frente. Ah, ali é o pedaço. Aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Cachofate gun ainda. Na minha cara. Que susto, velho. Opa. Não é na gente. Tem um cara ali. Tem um cara na nossa frente. Espera um pouco. Eu preciso me rilar. Ele me deu um headshot, mano. Ele me deu um headshot. Ele tá bem na nossa frente. Não morri na frente. Tem granada? Não. Não, não vai. Segura aí. Dá cover, dá cover. Ele tá bem aqui na frente. Eu sei onde ele tá. Eu sei onde ele tá. Um na frente. Para. É melhor a gente recuar. Tá. Ai, o sangramento, mano. Não. Eu não vou conseguir parar esse armamento. Ah, velho. Fudeu. Eu já ia na frente, sério. Não viu? Você tem um? Batei um? Pô. Eu tenho aqui que eu tô sangrando. A direita ou a esquerda? Eu dono. Matou. Tu não tá liberando. Eu acho que tô sangrando se quiser, né? Eueden. Eu tenho com salão, ALSI. Eu voualities. Eu tenho salão, OK? Tem item de cirurgia? O que mais? Fui. Tem sim Tolão? Eu tenho salão, porra. Morala. Tem item de cirurgia? Profissão. Não, não. Não, eu não tenho. Caralho. Não, preciso correr. Caraca, mano. Mentira, que os caras tinham isso. Consegui. Ele tinha um item de cura. Nossa, velho. Eram três, então, hein? Jogou dez, mano. Vambora que tem que fregar essa missão. Ai! Não, 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 não. Tô sangrando. Sangrou também? Pô, você tem mais do que tu. Fui mal. Fui mal. Não, não vou, não vou. Eu realmente quero extrair de jogo. Deixa eu extrair. Porra, não é eu. Ah! Fácil, deixa eu não fazer isso. Fui, vai. Meu Deus! Tem três caras ali, vai. Não sentiu Seringa Vai ter que fazer melhor Três Dois A pior coisa que vocês fizeram foi me deixar vivo, irmão Tomou duas, hein Todos a bordo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi mal, não entrou antes. Tem que pagar o ticket, amigão. Se você não pagar a passagem... Se você não pagar a passagem, o pedágio... Não passa. Eu peguei a frente. Acho que tem aqui na frente, hein? Tem dois, hein? São dois. Eu peguei um. Peguei. O que estava à direita eu peguei. Meu Deus. É muita gente. Esse está de shotgun. Tem mais um. Tem mais um. Ele acha que eu não sei que ele está aqui. Meu Deus. É muito tiro. Então, escreve lá já. Estou aqui na travessada não. Teste. Caralho. Ah, tu deu tiro. Maldito. Estou aqui. Estou aqui. Entendeu. Teste. Estou aqui. Não tem ele. Entra ali. Tido. Que mentira, capisina minha! Acharam que eu morri. Era dois, achei que era um só. Pisei na mina, mano. Esqueci que essa pedra aqui tem a mina. Dessa Hunter aí nem tá tão boa. Ai, véi! Para com essa porra! Olha o pipoco. Caralho, mano. Vocês ficam me explotando no mapa assim, véi. Faz isso não. Tô indo pra extração. Não posso perder esses itens de missão, mano. Tô várias itens de missão aqui. Muito obrigado pelos bits. Tem que agradecer. O cara me fode. Tem que agradecer ainda, mano. Porra! Tô fazendo da minha vida, mano. Onde eu errei? Tem que ler. Tem que ler. Atoar um T7... porra... Ai, droga o carregador. O quê? No...no. Mano, pera aí, Gaúcha. Face mais loot De nada Foi isso mesmo que ele falou, mano? Foi isso mesmo que eu... Nossa, mano Era NPC, não era player, mano Essa galera no final tudo foi player Esses dois aqui foram player Esse aqui também foi player